Sampro é um programa avançado para desbloqueio e atualização de software em smartphone de várias marcas e na versão 2.0 ele ainda está muito mais poderoso. Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, Unlock Tool e outras licenças digitais. E como distribuidor oficial no Brasil, eu tenho o prazer de te mostrar em primeira mão que está por vir na nova atualização do programa Sampro. E nesse vídeo você vai ter uma prévia da nova versão 2.0. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos como esse, atualizados, que vão te ajudar em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal e acompanhar. E deixa o like se o vídeo for útil para você, se o vídeo for informativo para você, porque assim eu produzo mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos conhecer a nova versão 2.0 de Sampro. E o que há de novo na versão de Sampro 2.0? Começa com a interface. A interface foi totalmente redesenhada. A interface do programa agora está completamente reformulada e ela está dividida em seções para diferentes marcas e chipsets. Então você tem essa nova guia. Android, Samsung, Xiaomi, Huawei, MediaTek, Qualcomm, Speedroom e as configurações. Olha só aí, a versão antiga do Sampro para você verificar como era. Olha só como é a interface da versão 1.0 de Sampro, você tem Home, os canais, os distribuidores, Samsung, olha como está a guia Samsung, como ela é definida assim. Processadores MediaTek, Qualcomm, Speedroom e configurações. Mas além da interface, foi adicionada uma nova guia aqui para dispositivos específicos Android. Então olha só como está essa interface agora e agora você tem um menu na sua horizontal. Dentro da guia Android você pode ler informações e bypass aqui direto lançando o seu navegador no modo MTP. Você também trabalha com ADB e Fastboot e dentro de cada guia novas opções são abertas para você. Desde a leitura, reset de fábrica, reset FRP e também você pode reiniciar o dispositivo do modo normal, de ADB para normal, modo recover, modo download, modo Fastboot, modo bootloader e também olha só aqui para o modo EDR. Na guia Fastboot você também consegue ler informações e você consegue resetar também conta Google aqui no seu dispositivo, além de limpar a interface do usuário. Você ainda tem as opções de reiniciar o dispositivo no modo normal, recover, bootloader e duas formas para ADL. Você tenta no modo 1 ou no modo 2 e também sair direto do modo Fastboot. Na guia Samsung você consegue ler informações, fazer reset, verificar o status do SIM card aqui e também você pode colocar o dispositivo no modo binário. Isso nós estamos na guia MTP, Media Transfer Protocol, é o dispositivo ligado. O dispositivo quando você resetou ele e colocou direto ali no computador, você pode fazer todas essas funções aqui de ler informações e também reiniciá-lo. Você tem também para a Samsung a guia ADB, quando você ativou a depuração USB, você consegue ler informações, você consegue resetar para os padrões de fábrica. Reset do Factor Reset Protect, o FRP, conta Google, fazer o Bypass do KNOX e também o KG Locked, MTK, para dispositivos MTK diretamente aqui, que na verdade MDM aqui. Habilitar a opção do idioma arábico aqui e também habilitar ou desabilitar a atualização da UI. Você tem também a opção de habilitar ou desabilitar as atualizações via OTA e também resetar código de tela quando o dispositivo tem uma TWRP customizada aí. Na guia FRP Samsung, observe que tudo ficou aqui na sua horizontal, então ficou fácil de achar, ficou muito mais simples de entender agora. Aqui na guia FRP você tem a U7 antigo de 2022, mas também a nova segurança aqui para os dispositivos a partir de 2023 e habilitar também para o Android 13. Além disso, você consegue fazer Bypass de FRP, Bypass de KNOX, o MDM, KG Locked e o KG para MTK aqui também. Dispositivos anteriores com versão de Android 5 e 6 aqui, você consegue também fazer o reset FRP para dispositivo Exynos e também para dispositivos Qualcomm. Também é possível lançar o navegador, iniciar o navegador, o Bypass, para que você consiga fazer aí a sua conta Google de forma definitiva. E outra questão maravilhosa aqui que você pode atualizar o software, a flash do seu dispositivo Samsung aqui, semelhante ao Odin. Você tem BL, AP, CP, CSC aqui, a interface do usuário também. Você consegue ler informações aqui no modo DL, Download Mode, aqui ó, você consegue ler, você consegue resetar, você consegue sair do modo Download e ainda fixar erros de software, Soft Brick, diretamente aqui através de um comando. Na guia Xiaomi, você consegue agora fazer a leitura de qualquer dispositivo no modo Side Load aqui, ó. Formatar a interface do usuário, ou seja, já fazer o hard reset e reiniciar o dispositivo. Do modo Side Load, por exemplo, você consegue colocá-lo com o modo Recover, Bootload, Fast Boot e EDL. FRP Mi Account aqui, ó, e opções relacionadas ao Bootloader, através do modo Side Load, você consegue fazer FRP, o Bypass da conta Mi, dos dispositivos suportados. Veja a lista, é muito importante, e o Lock Bootloader também dos dispositivos suportados aí, ó. Veja bem que quando você clica em cima da opção, ele te dá a informação OnlySupported Android 11 e 12. OnlySupported Android 11 e 12, ou seja, somente para dispositivos com Android 11 e 12, e são os dispositivos que estão na lista. E agora você tem a sua guia Fast Boot, e no modo Fast Boot, você consegue ler informações, você consegue reiniciar o dispositivo de Fast Boot para o modo normal, para o modo Recover e também para EDL. Fica atento, porque conforme o dispositivo, precisa estar com o Bootloader desbloqueado. E você também consegue fazer Flash no modo Fast Boot, semelhante aí a programas como Mi Flash. Então você consegue selecionar o folder, a pasta do firmware aqui, onde está a sua ROM, e fazer a Flash, fazer atualização de software aqui na guia Fast Boot do seu dispositivo. E também aqui o acompanhamento da guia Flash do seu dispositivo aqui também. E é possível setar e configurar Boot de setores aí do dispositivo, tanto para Slot A quanto Slot B. Foi adicionada uma nova guia, a guia Huawei, essa é a guia nova, com uma guia Android. Então agora você consegue fazer dispositivos Huawei também aí. A leitura no modo Fast Boot para o Reset FRP e apagar a interface do usuário e também reiniciar o dispositivo no modo normal. Aqui é possível entrar com o Lock Code aqui e você fazer 3 FRP, 1 Lock Bootloader e Relock Bootloader. Olha só, Bootloader FRP, 1 Lock by Code de dispositivos Huawei. Aqui, Huawei USB 1.0, você suporta todos esses dispositivos aí, é necessário ter o cabo específico, né? E também reiniciar o dispositivo, mas através do cabo específico você consegue fazer reset FRP agora de dispositivos Huawei. Na guia Mediatek, você tem Mediatek Universal que trabalha com vários modelos no modo B-ROM, desde a leitura de informação, bypass com método SLA, método 1, método 2, método de autenticação, reset screen, safe format, format data e full format para dispositivos universais aqui. Mas você também tem a guia FRP para Mi e Huawei, especificamente aqui, universal FRP, você tem Samsung, você tem Xiaomi e você tem Huawei. Além disso, você tem a guia de segurança também, em que você consegue no modo B-ROM desbloquear o bootloader e bloquear o bootloader novamente, sem se falar da leitura escrita da NVData, para que você previna defeitos ou erros aí relacionados ao seu dispositivo, perder informações de segurança também. É possível também acessar GPT Partition, a tabela de alocação aqui, em que você consegue fazer a leitura, a escrita aqui e até apagar completamente a partição, além do Dump Write Full Flash da memória. Backup do firmware e escrita do firmware, aí você pode pegar um dispositivo, por exemplo, que tem o mesmo processador, tem a mesma configuração, o mesmo dispositivo, que suporta ali fazer a leitura de um firmware e escrever em outro. Temos aqui na guia Qualcomm, toda a leitura no modo EDL, você consegue ler informações, salvar, save format, format user data, reset FRP aqui no modo EDL, você consegue fazer reset FRP Samsung separado e bypass Miipont aqui também no modo EDL, em que você, basicamente, você coloca o aparelho aí através de test-point, mas não necessariamente você pode também chavear de fast boot para EDL, não com a ferramenta, mas as ferramentas que fazem isso para você. E a parte de flash aí, você consegue fazer também, tanto aí no modo EDL, a leitura com a escrita e atualização de software de dispositivos, que sejam Qualcomm aí, de forma muito fácil, além da guia, que você pode selecionar os modelos aqui, Samsung, Xiaomi, os dispositivos suportados aí, você pode dar uma olhadinha na lista. Fica comigo aqui, que eu tenho muita informação ainda para te trazer sobre essa ferramenta poderosa, e também vou te mandar para o link no site oficial Sampro, que você vai poder ter acesso a várias informações como essa, dentre outras informações importantes também. Calma, fica comigo aí, e deixa seu comentário, seu comentário é muito importante para mim, me fala, o que você está achando? Então, você já usa Sampro, você já é usuário de Samfirme aí, entre em contato aí, vou deixar o link na descrição, como distribuidor oficial, para você atualizar. Se você já é usuário de Samfirme, se você já tem ativação, logo logo, você vai poder receber aí, de forma gratuita, a atualização Sampro. Então, sugestão, já conheça a versão 1.0, depois atualiza para 2.0. Isso, se você já é usuário ativo. Temos também a guia Speedroom, essa já tínhamos anteriormente, mas eu quero te mostrar que eu gostei muito, particularmente aqui, de você ter a guia agora aqui, na sua horizontal. Você simplesmente vai deslizando aí, e vai fazendo com que a usabilidade, a forma de usar esse programa, fique muito mais fácil aí, tá certo? E voltando aqui, para o site aí, o link vai estar na descrição para você, Sampro.com. Você tem acesso aqui a revendedores, download, você tem opções, inclusive, aqui até de aplicativos para você baixar. Então, fica atento, é muito simples, você pode usar ela traduzido na versão aqui, usando o próprio Google Chrome, ou você pode ver na versão em inglês, como você achar melhor. E olha só aí, a lista dos distribuidores pelo mundo afora. Você tem acesso a todos os distribuidores, Venezuela, México, Peru, enfim. E aqui nós estamos aqui, Brasil está aqui. Então, eu vou deixar o link para você. E, espera aí, eu tenho algo muito importante para te falar, que o que vem a seguir, qual que é a proposta aqui do desenvolvedor, com um grande respeito, grande carinho, eu quero agradecer, Mamut Salah, por ter mandado essa versão para mim, como distribuidor oficial, para testar e fazer esse vídeo. Então, um grande abraço, muito obrigado, senhor Mamut, pela confiança. Mas antes de te falar o que tem por vir, o que vem a seguir, qual que é a proposta do desenvolvedor, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos como esse para você. Conteúdos informativos, e é muito importante você se manter informado, você se manter à frente, saber o que tem, o que há por vir. Ou seja, antecipar aí, para quem é profissional, tem que estar à frente realmente antenado no que acontece no mundo de software e hardware de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal, porque semanalmente tem muito mais conteúdos como esse. E deixa o seu like se esse vídeo foi útil, se esse vídeo foi interessante, se ele realmente foi informativo para você, deixa o like. E não esqueça de deixar lá embaixo o seu comentário, que é muito importante para mim. E olha só, voltando aqui para a interface aqui, basicamente do programa, eu quero te dizer que o desenvolvedor, o desenvolvedor desse fantástico programa, que é o mesmo do SunFirm, planeja trabalhar em um novo projeto para melhorar a interface do usuário e vai tornar todas essas operações disponíveis online em um programa menor. Essa abordagem, então, vai permitir a adição mais fácil de novos modelos ou dispositivos, sem a necessidade de atualizações frequentes. E isso vai ficar muito parecido, muito semelhante da forma que trabalham Locktool e EFT. Então, fica atento, acompanha aqui o canal, mas também acompanha o que há de novo aí. SunPro, essa poderosa ferramenta, vai estar disponível para você em breve. E aí Obrigado.